Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Universo Marítimo, comandante Roberto Andrade, tá ok? Esse vídeo que você vai assistir é a primeira aula que tem no meu curso, completo com 40 videoaulas de tudo que você precisa para fazer prova para a RAIS Amador e ainda pega muita coisa de Capitão Amador. São 3 minutos e alguns segundos lá. Ele está na íntegra, eu estou passando para você ter ideia como é o design do curso por dentro, tá ok? No final dele a gente conversa lá, tá safo? Você vai na descrição do meu vídeo que você vai ver dois links nele. Um link mostra um trailer completo desse meu vídeo que começa com essa aula. Os outros é só pinceladas falando as coisas usuais que tem, mas é para mostrar o nosso trabalho. No primeiro link tem esse trailer, vai lá na descrição do meu vídeo. E no segundo link, quando você clicar, você vai numa página lá que você vai ver o que é que tem esperando. E pode ter certeza que você vai gostar, ok? Com certeza absoluta. Se muita gente vem adquirindo é porque com certeza, modéstia à parte, ele é muito bom. Fique com Deus e vem comigo. Vamos à nossa primeira aula aí do nosso cursinho. Tchau! Vamos começar a nossa aula aqui, que versa sobre a classificação das embarcações miúdas. A embarcação miúda, para ela ser considerada, ela tem que apresentar isso aqui, ó. O comprimento dela tem que ser inferior ou igual a 5 metros. Mas se não for 5 metros, pode ser 8 metros. Mas se for inferior a 8 metros, por exemplo, 5 metros e meio, 7 metros, 5 metros e 10 já entra aqui. Ela tem que ter um convés aberto, ela tem que ter um convés fechado, sem cabine habitável, sem produção mecânica fixa e que caso utilize motor de poupa, ele não exceda 30 HP. Aqui é 5 no máximo, aqui é 8 no máximo. Mas entre 5 e 8 nesse intervalo aqui, tem que ter essas características. Tipos de embarcação miúda. A embarcação de sobrevivência aberta, de sobrevivência parcialmente fechada, embarcação como baleeira de sobrevivência totalmente fechada e de lançamento free fall. Nós temos o bote, canoa, caiaque, baleeira, bote de resgate, balsa inflável. Ainda tem aqui, se nós quisermos um jet ski, se nós quisermos também um escalé. E aqui nós colocamos um bote. Isso daqui é um escalé antigo, que na verdade era quase uma baleeira. Aqui um barco aberto, tá? Uma voadeirazinha que tem aí com motor de poupa, não pode ir acima de 30 HP, tá? Essa daqui para resgatar náufrago surfista. Uma canoa, tá? Um barco salva-vida. Uma lancha, uma voadorazinha ali. Outra baleeira hermeticamente fechada. Outra lancha. Outra lancha menor. Um jet ski aqui. E temos aqui caiaque e temos uma canoa também. Então, basicamente é isso. Não tem muito mistério nessa aula, tá? É isso que você tem que saber, que é pedido para a prova. Nós damos aqui a nossa mensagem, que já é de prática. Quando algo deve ser feito, não existe nada pior que adiar. Isso é do Confúcio. O maior filósofo que a China conheceu. Certo? Aqui, nós vamos ficando por aqui. O meu e-mail, o meu YouTube. O canal YouTube, pode fazer comentário lá. E o nosso Instagram. Muito obrigado pela atenção. Dispensada aí até a aula. E não esqueça de ficar sempre revendo. Você pode começar da primeira, última aula. E onde você sentir menos firmeza, eu estou meio fraco aqui, você vai lá e fica revendo o vídeo. Tá ok?